O Marinho foi à televisão, não sei o que, mas o que é que se passa? Ele foi para dizer que tu não sabe porquê que tu foste à seleção, como é que tu não és convocado para a seleção, não sei o que, antes que devia ser convocado, não sei o que. Ele se te apanhar, tu não vais falar com ele que ele está puto contigo. E eu disse, mas eu não fiz nada, o que é que se passa? Ele chegou, cara, preciso falar com você. Então, misto, eu fiz alguma coisa. Tudo combinado. Fui na televisão ontem, falei no seu nome, você é um cara que tem que estar na seleção, disse que o Oliveira tem que começar a olhar para você. Fiz e o diabo, eu deixei você lá nos pincars e você não me diz nada, que você é internacional angolano, que nasceu em Angola, cara. Pô, misto, quando é que você me perguntou? Não me perguntei, então como é que eu vou saber? Nem sabia, você estava na televisão. Pô, traíra, você é um traíra. Você nunca mais fala comigo, vou embora. Andou ali uma semana, estou chateado. Ah, misto, não quer conversa, cara. Faça o seu, para ser a maior vergonha. Já cá estamos de novo, a segunda parte do Bar Sport TV, com o Wilson e também com o Luís Vasco. Continuamos aqui na Nazaré. Semana passada foi uma semana de grande intensidade. Bom ritmo, bom ritmo no jogo. E agora a segunda parte tem que ser o mesmo ritmo. O Wilson teve ali a reforçar o baú. Wilson, gostamos por ti. Força. Andou, Bruno, te vou começar aqui. Tirou do fundo, abriu. Abriu, estava escondido. Vou voltar aqui ao tema do Caldas, também que é um clube que me diz muito, já que o meu filho joga lá, o pai... Não, já não é do meu tempo. Também não, Luís. Não, não, já não é do nosso tempo. E dentro daquele ritmo que eu contava do roupeiro, que era aquele que tinha mais graça na altura, esse senhor, que era o Zé do Campo, como já lhe disse, que a gente tratava-o carinhosamente, quando ia nos dar o sexto, antigamente, a gente quando agarrava o sexto, a meia ou vinha com um buraco, ou vinha cozida, e a gente tinha pretendência... Sou Zé, troca-me lá as meias, que isto tem um buraco e não sei quantos. Havia um ou outro que ele gostava, pronto, troca lá a meia, não sei para que é que tu queres a meia. Aqueles que ele tinha aquela mais abração, que não jogavam, que ele achava que eram pinhas de virado. Eu estava sempre ali por perto, com o Luís, com o meu irmão, e a gente aria-se, a brava-se. Sou Zé, troca-me aí a meia, faz favor que tem aqui um buraco. Entra aí depois. Você mete o dedo e fica de fora, não fala o problema. Ah, Zé, então depois vou meter isto na bota, não sei o que. Então, mas eu a seguir, você não vai para a rélva, vai treinar ali na rélva. Eu a seguir também não vou tapar os buracos que você tem lá. Ah, vou chamar para você tapar os buracos comigo. Deixe lá o buraco, ou seja lá. Ah, sim, bom, está bom assim. Os roupeiros eram muito. Vai, Luís. Vou pegar no... No técnico equipamentos, também no Caldas. Coitado dos roupeiros. O Cabo de Caldas era pelado, e antigamente não havia treinador de guarda-redes. Nós fazíamos o treino normal. Vá, mas pô, e no final tínhamos que ficar ali trinta, quarenta vezes a cair para a direita e para o Campo da Mata. Exatamente, no Campo da Mata. O Campo da Mata. Onde arranjei uma... o Bursite. Sim. Aqui na zona da... Se a lixar, não é mais tarde. No dia que... E tipo, ora, o doutor achou por bem ter que... tirar, lançar, lançar aquilo. O Caldas estava a treinar, eu estava a ditar na marca, o doutor... O corte já não foi feito. Eles anteciaram, mas anteciaram do lado que o corte foi feito assim, mas tem que ser feito assim. Exatamente. Deu-me bastante, não é? E aquilo começou a deitar... Sangre. Muito sangue. O pus e pus. Exatamente. O doutor estava sozinho, chamou o António, que era o... O Ropeiro. É médico também. Ele veio a correr... António, António, ajuda-me aqui. Se faz saber. Pensava que era alguma coisa... Ele veio... Entra, olha assim, olha para mim, vê sangue, caiu, desmaiou. Ficou redondo. O doutor não sabia... Mas dizia para ti, dizia para ele. O doutor, António, que ele estava a doer, mas coisa em sangue, e lá teve que chamar, e chamar o... O massagista. A gente não aguenta. Mas o senhor, quem usa a razão, tem a chance de cá para fora. Cara limpinho. Cá para fora, porque ele... Estava de primavera. Não conseguia. Mas, oh, Miguel, a maior parte, antigamente, a maior parte dos massagistas... Eram médicos, pá. Pois, e não eram massagistas. Mas já eram médicos. Já eram médicos. Vinha... O pá, os gachos faziam tudo. Faziam tudo. Até massagem. Eu tinha uma garrafa assim, um bocadinho maior. Massagens. Era psicológico. Uma garrafa. Isto é uma coisa nova. E a gente estava com a ala nas pernas. Não fazia nem bem nem mal. Era o mural, e era o voltarenne. Vai, Guilson. Vou falar em massagistas. Vais falar do... Não, vou falar ali do Sr. Adelene, pessoa que tem grande estima, que ainda está lá. Ainda está a tomar o do meu filho. Até fez 90 anos agora. Com um espetáculo. Pessoa que passou por mim, passou por os meus irmãos. Ainda está a ter um grande respeito e cotidização. E o Caldas tem e sabe tratar-lo bem. E com um respeito e continuação do que ele faz há muitos anos e continua por lá. Antigamente, havia um aparelho que era o Biotron, que dava para fazer todo o tipo de tratamento. Ele dava para contraturas, roturas. e até quando havia aquela coisa que era uma coisa redonda, que era o juízo vermelho, curava tudo. Curava tudo. Aquilo era para tudo. Era para aquilo e para o Biotron, diversas contraturas, entornos, faz aqui um bocado isto que está agora. Faz isso e não sei gato. E nós tínhamos por hábito, sempre na palhaçada, a gente vinha uns 5 ou 6 de Nazaré. Pronto. Há um desligava a máquina e eu cheguei a estar a fazer tratamentos de meia hora e a máquina desligada. Então você tem a máquina e dizia, mas quem é que desligou ela? Vai para a rua. Chega uma altura que tanta confusão havia ali que ele mete umas placas, mete aquela coisa toda e liga a máquina. Veja lá, está a trabalhar. Está, está, está a trabalhar. Passado 2, 3 minutos, só que lhe mandou toda a gente embora já. Não é nesta perna, é na outra que está. Ele está hoje já tudo desorientado com aquela situação. Estávamos a fazer tratamento na perna errada. Mas está-se a sentir alguma coisa. Não, não é na outra perna. Essa está boa, não estraga essa. Vocês vão me desorientar uma cabeça. Mas para dizer o quê? Pessoa grande de valor, grande senhor, grande homem e era daqueles que lhe dava gosto de ter este tipo de brincadeiras para aquele que não se encontram. E a gente sabia como era um motivo de gozo. Nada, nada. Pelo contrário. Antes pelo contrário. Eles gostavam. E eles gostavam e sentiam-se mais às vezes. Exatamente. Para nós sentarmos a brincadeira com eles. Sentiam-se mais de um da gente. Olha Luís, avança. Olha, vou até Espinho. Acho que foi pelo Chaves. Espinho. O que é que apanhares como treinador a Espinho? Na altura, foi no ano que o Espinho fez uma boa primeira volta. Acho que era o Zinho. Ah, o Zinho. Mas eu não cheguei no Espinho. Eu fui lá com o Chaves. Sim. Ah, bom jogador o Zinho. E acabaram de descer a divisão. Sim, mas o Zinho como jogador... Acho que era o ano que o Rio Ave assumiu a descida e ficou na primeira divisão. Pá, o Zinho era bom jogador. Nós fomos lá para jogar. Estávamos bem classificados. Estavam muito atrasados no final da primeira volta. Não foi? O Espinho estava cá em cima. O Rio Ave. O Rio Ave, sim, sim. O Rio Ave assumiu a descida e conseguiu. O Zinho até chegava a dizer nós já não olhamos para baixo, olhamos para cima. Mas o Zinho era bom jogador. Sim, sim. Eu fui lá jogar pelos Chaves. Conheceu o campo do Espinho. A baliza. Tem um murozinho logo ali ao canto. Onde o gajo vai buscar... Campo da Avenida. Dois metros. Se for dois metros é muito. A bola ali ao lado, fica no muro. Cada vez que eu ia buscar a bola, estavam lá dois senhores alcoolizados. Senhoras ou senhores? Senhores. Espumavam para a bolsa. Carlos, eles cada vez que me cuspiam, andavam para trás. Lá, costava de alcool e que eles não estavam. Filho disto, filho daquilo. A tua mulher está em casa com outra. Aquelas coisas todas. E eu agarrava a bola, umas vezes olhava para eles e sorria. Naquela coisa, mas não vou dizer nada. Exato, claro ainda. O jogador correr, e eles sempre pá 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 que ia buscar a bola, sempre a coisa. O entretanto, o Espinho faz um zero. E eu comecei a ficar, estamos a guardar um zero, já estou aqui lá. Vou buscar a bola, com aquela fúria, o pessoal vê os olhos dele para cima de mim. Cabrão, filho disso, filho daquilo, faz-nos aqui, e eu assim, olha, e onde é que estão as vossas mulheres? Ai, então... Mandaram-se a arreiro. Carlos, e assim, bem... O problema é que não se pode dizer nada, não é? Exatamente. Mas aquilo... Assim, agora vou para a outra baliza, estou descansado. Já estavam lá eles. Ah! Quando eu cheguei, já estavam lá eles. Sabes o resultado é isto? Tive que sair isso escultado pela GMM. Parecias o Xalana. Xalana, quando jogava no estado da luz, quando era Júnior, jogava no estado da luz, imagina, estava a jogar do lado esquerdo no lado do terceiro anel. À segunda parte, aquele lado estava cheio. À segunda parte, estava o outro lado todo cheio. Mudava. Para ver o Xalana. O Xalana era assim. O lado do terceiro anel enchia para ver o lado dele. Quando era intervalo, aquela malta toda do terceiro anel, no Júnior, no terceiro anel, passava tudo para o outro lado, que era ao lado dele. Pronto, era para ver o Xalana. Vai Wilson. É para o Wilson. O Mourinho sai do Leiria e vai para o Flóculo Porto. Sim. O primeiro impacto chega lá. Nós vamos ganhar. Isto vai mudar e tal, 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 tal. O teve grande impacto na comunicação social. Certo, certo. Com quem é que eles vão jogar? Contra o Boulonenses. Ganham em casa, Boulonenses. Com o Boulonenses, Marinho. Pô, vocês viram o que o cara disse? Nós vamos ser trocidados. Trocidados, mas calma. Vamos jogar o jogo para o jogo. Não há problema, então. O cara diz que veio para quebrar o cara faz isto, o cara faz aquilo. O que é que eu vou dizer na conferência de imprensa? O que é que eu vou dizer na conferência de imprensa? Igual com vocês, sabe? Está tranquilo, não se passa nada. Vou dizer que os caras são melhores. Conferência de imprensa. Porto é isto, porto é aquilo. Eu, o Hugo. Então, chegou lá, os caras fazem isto, fazem aquilo. Como é que é? Calma, cara. Calma. Deixa os caras vir. Ah, você foi dizer isso, eu não devia ter deia-terna-se. É que ele passou. Chegou o dia do jogo, o Boulonenses cheio ao balneário, depois já tem uma sala que dá de apoio para fazer os gays, depois tem a sauna e por aí fora. E eu, ficávamos ali, nunca ia ver a raba, estava eu, estava o tu, que realmente não caíamos, ficava ali o Marco Aurélio, estávamos ali a conversar, e eu levantei-me e fui buscar qualquer coisa que não me recordo o quê, ali ao posto médico, e vejo o Marinho deitado em cima da maca, parecia que estava a desfalecer com uma toalha em cima dos olhos, outra na testa, e eu faço assim para o doutor, que eu, não sou, que eles também entravam na palhaça. Eu, eu também, bom. Então, Marinho, o que é que se passa a ser? O que é isso, cara, me deixa. O que é que foi, mesmo? Isso é um jogo, está a tremer ou o quê? Tremer ou o quê, rapaz? A direção quer ir aqui na minha jugular, se eu perder, vou embora. Vai embora, ministro, estamos em quarto lugar, você vai-se embora. Estou-te a dizer, cara, nem querem renovar, nem me querem ver. Então, não me diga nada. Vocês me ajudam, eu vou c******. Olha, a gente vai fazer o que tem que fazer, mas se você está a dizer que ajuda, é assim, se a gente ganhar dos caras, eu terça-feira não venho. A gente estava sempre assim a picar. Sim. Cara, o seu problema é esse? Não venha. Se a gente ganhar, não venha. Veja aquilo tudo para quebrar o clima e ficar ali um bocadinho mais sofre. Esperto. Jogo, não sei quantos, é para que o ganho extremamente bem. Até o Mourinho diz, já sei com quem posso contar e ganhamos 3x. Sim, foi. A gente fez um jogo brutal, tínhamos também uma boa equipe, a gente gostava de jogar à bola, o Mourinho valorizava muito o aspecto da bola, mas deixava-nos muita criatividade, que não é hoje que se usa, o mundo é mais padronizado, hoje em tudo já, as outras equipas se assemelham umas às outras. Acabou o jogo, o Mourinho nunca mais via, Sport TV, televisão, RTP, eu só sei que o Mourinho não aparecia, a gente toda à espera dele, a fazer que vai para o banho, mas não vai. Ele tinha falado comigo, eu estava à espera dele, tirar as botas, e a lenta, pô, garoto, não sei o que, garoto nada, como é que é a minha vida? Terça-feira, calma caramba, você ganhamos, vem-se ao sexta. Eu sexta? Está dito, está dito, ministro, não, claro, sexta, para você, depois do jogo que fez, sexta-feira. Para os outros, que guarda, quem é que está ao lado? O professor apareceu, o cara era uma morte para ele, ia para o treino, não os punha a correr, como é que é? Ah, ministro, não faça isso, e não sei o que é. Ah, professor, me larga, acabei o jogo, estou aqui sofrendo, não sei o que é, dá-me tempo, e não sei o que é. E ele, eu já disse, professor, me larga, eu não gosto de homens, vou-me embora, e foi-se embora. Lá vem, passas-me cá, toma banho, sente-me, quem é que está lá à minha espera? O professor, epá, não faças isso, tu vais estragar, tu não vais na conversa dele, tu tens que vir atrás da noite, então venho de quarta, não venhas de quarta, para mentir, hoje faz o tempo de trabalho, estou a brincar, você acha que eu vim a sexta-feira, quarta, eu tenho sexta-feira, então cá, foi a dizer o quê? O marinho, com aquelas coisas, unia o grupo, e levando as coisas a bom porto, com esta arma dele, ele punha toda a gente do lado dele, de maneira que a gente entrava por lá, quase sem pressão nenhuma, passava a pressão para ele, a brincar, a brincar, ele dizia as coisas, mas conseguia o objetivo final, que é aquilo que ele queria, chegava lá na terça-feira, quando me abriu para treinar, o que é que você está fazendo aqui, Ah, foi o professor que mandou, professor, desde quando é que você manda? Você não manda! Eu queria que ele estivesse lá na terça, mas ele queria que ele estivesse lá na terça, começámos a correr, damos por ela, já estava uma horinha para o professor, deve ter dito, fizeste bem assim, mesmo é que era, mas ele sabia que a gente não falhava, então jogava com isto, com estas pequenas coisas, mas era muito normal naquela altura, ele fazia essas coisas, e desarmava facilmente o jogador, desarmava facilmente o jogador, e ganhas muitos jogos, sim, ganhava-se muitos anos antes de começar a jogar, antes de começar a jogar. Uma viagem pelo Famalicão à Madeira, treinador Mabel Braga, e a Mabel Braga, um corpalhão, fomos jogar, naquela altura que, acho que estavam as três equipas na primeira, o Marítimo Nacional, e o jogo era nos Barreiros, jogava-se todos nos Barreiros, e União, nós fomos jogar a União, era nos Barreiros, jogava-se nos Barreiros, e fizemos o jogo, empatámos um a um, regresso. Chegou-nos a ouvir que o avião, que trazia o Marítimo para a Madeira, tinha apanhado muita trepidação, tinha abanado muito, já tinha até desmaiado alguém, e aquilo entrou nos ouvidos do... Do Abel. Do Abel. O Abel começou a mexer na cara, e todos... E tem razão. E tem razão. Ficaram três jogadores da Famalicão à Madeira, não quiserem embarcar. Apanhámos tanta porrada no ar. Mas eu vinha na parte da frente do avião, ele vinha cá atrás, a uma altura que eu fui à casa de banho. Passei por ele, eu, com aquele corpanzão, as mãos estavam vermelhas, da força que ele estava a fazer. E assim... Sério? Nem aí nem eu. Passei por ele, fui à casa de banho, fiz o que vinha a fazer, quando ia para cá, fui meter com ele. Xingar mesmo, dizer, se eu tivesse esse corpo, cá tinha medo de alguma coisa. Que anda, maricão. ganho juízo consigo. Ele sempre assim, não mexia. Fui-me sentar, estava na parte da frente, atarrámos, depois da parrada atarrámos, tirámos a coisa, descemos do avião. O gajo ficou sentado à mesa. Não, não, ele levantou-se, quando desceu a escada, começou a correr atrás de mim, queria me bater. Carlos deu-me um abraço, deu-me um abraço, mas apertou-me as alçadas, fez-me assim, desce-te matado. O bicho mesmo. O homem ficou a pôr, a pinha atrás de mim, queria me bater. Naquele momento, ele não vinha a falar. Ele não vinha a falar. Na minha força sequer, é para ele. Era lixado. Nessa quinta-feira, seguindo o raciocínio do Marinho, ele adorava um coletivo. O coletivo para ele, era o... é isso aí. Fazer um coletivo, na quinta-feira é só à tarde, professor, só para a malta, cruzar, não sei o que. E não restei-lo. Aquilo não havia treinos cá, a porta fechada, nem nada havia sempre lá os mirantes, aqueles vaiores que gostam de estar lá a amicar e a dar os bitachos, aqueles treinadores de bancada. E o treino era para as quatro, ou para as cinco, não interessa, agora para o caso. E faltava o Marinho. E nós já tínhamos visto o Marinho, estava lá com a esposa, não sei o que, tudo bem. E ele tinha um cãozinho, que era o Paquito. Mas o quê? Pô, o Paquito, o Paquito, mas quem é o Paquito? O cãozinho dele. O Maria José gosta do Paquito, não é? E ele estava assim, com as velhas falavam, entramos para o campo, para o treino, neném faz o casamento, tal, tal, e ninguém sabia do Marinho para começar, para dar os coletes, tudo, para a procura do Marinho, onde é que está o Marinho? O neném, o Belano começava logo, começava lá, pô, não sei o que é a mesma coisa, onde é que está o cara, se meteu, não sei o que, de certeza está falando com a diretoria, não sei o que, não sei o que. E há um colega nosso que olha para a bancada e vê o Marinho na bancada, no meio dos vaiores, dos sócios lá, e diz, ô, mister, o Marinho está na bancada, na bancada, que bancada, cara? Não, o Marinho está ali na bancada, está a andar só para o outro. Era o ganito. Então, mas, o que é que se passa? Marinho, pá, o tempo vai começar, não sei o que. O que é que você quer, Bela Arma, assuma aí, o Paquito fugiu, está mais rápido do que eu. Mas quem é o Paquito? O Paquito é o meu cão, e ninguém consegue ver o cão. Pô, o recão é deste tamanho, quem vai vir? O Marinho, você vai trazer o cãozinho deste tamanho para aqui? Está-me a complicar a vida. Pô, Marinho, não pode ser, vem para o treino. Que treino, cara? Pois vou vir o Marinho José em casa. Não, começa aí o coletivo que eu já vou. O Paquito pôs toda a gente na bancada, todas estavam lá, correndo a trazer o Paquito, a cantar a cantar a cantar. O Paquito, ninguém sabia o Paquito. Era grande figura. Mas isto é-se espontaneamente, a gente vai começar a treinar. Porra, mas o que é que a Gandalf ia fazer de um grande povo? Grande figura mesmo. É, pá, mas o Gandalf. Sabe daqueles gols? Quem? O Barcelona? Ah, pois. E olha como ele era. O Jardim da Crag. De um milho elevado, de uma... O Abelão também era o bom central. Quem? O Abelão, o Abel Braga. Sim, o Abel também foi. Cinco estouros. Com o alto. E não sei se não foi a seleção brasileira, o Abel Braga. Não, acho que foi. Eu acho que não tenho assim o Abel Braga. E tem que fazer feito de cadeira. Ele, em 74, participou no Mundial. Mas participou. Joga contra a Holanda, o Donetsk, o Cruyff. É quando depois vai para o Barcelona. E vai para o Barcelona. E o Cruyff vai à espera. E nós sabíamos que ele tinha, nesse jogo, levávamos nós do Cruyff. E o Filgueira, que era brasileiro, disse, bom, ele estava a te falar no Cruyff para o Marinho. Mas porquê? Fala só. Olha o Cruyff, lhe dou-lhe cumprimentos. Mas eu não conheço o Cruyff. vou fazer com o Cruyff. Fala, que é tudo. Marinho, o Cruyff mandou um cumprimento. Mano, sou burguera. Mas você conhece o Cruyff de onde? O Cruyff era moço, eu, é subordinado. Eu, quando cheguei, a cara fez júlia e as minhas. Partiu-me todo. Quando eu assinei para o Barcelona, estou a sair do avião, pô, seleção brasileira, capitão, assinei para o Barcelona, está a ver o meu peito, não está? Estou a ver? A descer as quedas do avião. Quando olho para baixo, quem está à minha espera? O Cruyff. E eu, o que é que este cumprimento está aqui fazendo? O cara veio buscar, eu não sabia que ele jogava no Barcelona. Não sabia nada. A gente está na América do Sul. Sabia lá que o cara, sou Cruyff, jogo aqui no Barcelona, vim buscar. Hum, está bem. No primeiro treino, eu botei uma púrta nele, ele foi. Eu disse, esta é para o Mundial e por agora. não tinha nada que o vim buscar. Não tinha nada que o vim buscar, você estava atravessado aqui. Mas ele era, eu ia saber com essas coisas. Vai Luís, vou voltar ao Caldas. Bora. Bora, então. Na primeira época, ninguém tinha carro, tínhamos que ir de autocarro, a deslocação que tinha que ser feita de autocarro para as Caldas. Nós ficámos ali perto das escolas, depois íamos a pé, atravessávamos a mata, treinámos, e tínhamos, éramos cinco. O mais velho, que era o Petana, estava lesionado, estava com pulvalgia, ia para o tratamento, nós quatro íamos treinar. Nós a treinar, o Petana, entretanto, acabou o tratamento, foi lá, disse, vou andando, vou ver se arranjamos boleia. E veio para baixo. Nós terminámos o treino, tomámos o nosso banho, viemos para baixo, foi lá mata, tínhamos que dar sem papel, e fomos ali para o pé da escola, chegámos lá, estava a ver ainda lá a boleia, não tinha a apanhar a boleia, parámos ao pé dele, e ele disse, vá, desapareçam daqui, éramos cinco, não dava para apanhar, desapareçam daqui, que eu estou aqui à boleia, quero apanhar a boleia, quero ir embora. Ok, tínhamos respeito por ele, andámos para ir uns 60 metros para a frente, para a frente, estamos ali à boleia, passa um carro para ele nadar, a gente também nadava, entretanto, há um carro que para, entre ele e nós. vão todos a correr. Nós os quatro, fomos logo para o carro, o carro cheio, e ele que a pôr malgito, e a gente entra para o homem, arranca, 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 Miguel, ouviste o que ele disse? Sim, só o dizer, passei para a mata, sabes o que era isto? Pois é, era espírito de sacrifício, era assim? Tinha que ser, 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 tinha 5 e 5 ao autocarro, ou 6 e 1 quarto? Era 5 e 5 ao autocarro e 6 e 1 quarto? Muitas vezes era um banhar-farol, uma banha rápida e vir a correr, fazer outro treino até, até o autocarro passar, para não chegar mais cedo a casa. Havia treinadores que acabavam um bocadinho mais cedo, que era para a mata correr até o autocarro para treinar. Aqui é o bocado do teu autocarro treino. Então, temos um golpeiro que já faleceu no Bom Mendes, que era o Zé Maria, que é aquele golpeiro que nada está bem, toda a gente está mal, ele está sempre certo, está sempre chateado, mesmo que chegueis às 8 da manhã e diga-lhes bom dia, por aqui estás-me a dizer bom dia. Está sempre uma azia terrível. Isso é bom. Mas no fundo, depois que sabéssemos levá-lo. Sim. Mas esse não estava só o balneário. Mas a gente até chamava o Palmeir para dar um charmeado. E depois, por balneário. Estás-lhe para a Gouveia. Marinho, levaram o Marinho para a Gouveia. Isso é onde, cara? Nunca mais checo. Um calor, só pedra. Estão aqui, não há nada. Só pedra. Ou ele ali, não sai do quarto, irmão, o que é isso? Só com o calor, um gajo foca. Quem é que vai treinar? São vocês? Vão, vão. Ele não ia. E no fim do treino, a gente treinava já bem tarde, 6 horas, porque antigamente era grande, estareias no início da época. Vamos treinar. E o Raupeiro tinha sempre a mania, no final, pôr ali umas bolas, mas ele gostava que a gente pegasse com ele, como o Paulinho. Bola vai, bola não vai, não vai. No fim, a gente pegava sempre nas ligaduras e no que estava lá, no gerredo, e amarravávamos ele a um poste. E depois, só saímos lá quando toda a gente acertasse nele. E ele ficava ali, e com o que disse, tirava os meus óculos, era tudo a mandar grandes boladas, mas com o couro também, pum, pum, pum. E ele as chamou os nomes todos, e dizem, o que é isso, cara? Se é para acertar, acertem de vez com o homem. Então punha as bolas mais perto, era tudo ao mesmo tempo. porque quando eu a pitar, a gente pensava que ele dizia, não, vamos embora. Não, quando eu a pitar, toda a gente... E tudo ao mesmo tempo lá. Quem não acertou? Eu, então você filha. Diz a Maria, tire-me daqui, tire-me daqui. E o gole era massacrado, ali com bolas, até mais não. Era espetacular. Aí, vai outro Wilson, já agora, estás aí embalado. Ah, eu tenho, a tampa do bolo, tem parte de baixo, aquela escondida. Sou transferido para o Gil Vicente, isto também está a acabar, depois tem mais uma. Estou transferido para o Gil Vicente, e na altura, os clubes, o Caldas, o Gil Vicente, tinham capacidade para estar a pagar transferências, como hoje em dia, completamente... Pagavam camisões de bolas. Às vezes, eu mandava umas bolas, ou vês fazer cá o jogo de apresentação. E cuecas, cuecas, também, cuecas e meias. Passou-se esse caso. Vieram cá fazer um jogo de apresentação, que o Gil Vicente veio cá. Sim, também havia. E no campo do Adelino Ribeiro Novo, o pequenino, onde as equipas entravam, eles tinham aqueles coisas, que é o jato de água, punham uma tampa, para saltar. E há lá um jogo de apresentação. Eu cheguei do Caldas, e o Vítor Ribeiro meteu-me a titular, e eu não tenho mais nada. Começava a fazer carrinhos de um lado, e acabava no outro. E está lá uma tampa que estava solta, que estava com a coisa. Eu fiz um carrinho, varrei aquela porcaria toda. Ao intervalo cheguei, tive que ser cozido, o joelho todo. E o Vítor disse, então, quer sair? Não, Mr. Dab, puseram-me uma ligadura, e eu fui lá para dentro outra vez. É pá, eu esqueço-me completamente daquilo, faço o carrinho ali, arrebento com o resto todo. Tive que levar para aí uns seis pontos, nos vejo. É que depois, quando está frio, começa a doer, e muito. Estava todo a enchar. Na semana a seguir, vimos jogar às Caldas. E esse roupeiro, até chorava para gozar com gás. Chego lá, e eu vim aqui para dar se vê-lo. Disse, como não posso jogar, vou na sexta-feira, e vou lá ter sábado para o jogo. Acabá, vai para o Ibor. E assim foi, cheguei lá, começaram a aquecer, e eu fui para a bancada. E ela não tem mais nada. E ela vai se sentar ao pé de mim. Então, sou isso. Está a correr mal. Não, aligrei-me na grande. Você mudou de nome, não é? Agora não é o Wilson, é o Il Sofsky, ou qualquer coisa assim. É que nunca mais viu o sobrenome na Constituição. Pensei que até tinha deixado de jogar à bola. E eu olhei para ele. Mas é, mas o que é que tu queres? Nada, nada. Se quiser voltar para cá, pode voltar. O banco é garantido. O gajo estava sempre à esfera. Se ficaram um gajo, como dizes, andaste aqui a derreter-me a cabeça, a casmeia, agora é a minha vez te dar uma porrada. Ah, vá lá, aguenta lá. Mas ele dizia, ai, com tanta graça, que era impossível a gente... E era daquelas histórias engraçadas que a gente tinha com os roupeiros. Vai-me para acabar. Esta é do Marinha é boa. Ah, Marinha é bom. O Guga, chegamos lá, está o Guga à espera, um brasileiro que ele trouxe também, estava lá para o Boulentres, e tínhamos assim um bom grupo, os brasileiros, os portugueses, que relacionavam-se bem. E o Marinha estava na feira, na parede, e deu uma entrevista a comprar roupa, e não se apercebeu do que é que estava a fazer. Carcavelos. Em carcavelos. E o Guga chega, pá, o Marinha estava a comprar camisas de Alacoste, sapatos, me está a dizer que ali quer roupa de qualidade e de marca, depois chega aqui a dizer que é... gastou isto e gastou aquilo. Eu disse, não pode ser, estás a brincar. Deu no telejornal, não sei o que é. Por lá gravar, mostraram, não pode ser, vamos esperar todos para o Marinho. Estávamos todos ali vestidos, e depois o Marinho chegou, e ele com a camisa de Alacoste, pô, está vestindo bem, não sei quantos. E o Guga a meter, e ele, o que é isso, cara, você é lá do P.O.I., vem-me agora chatear aqui, se não fosse eu, você nem estava aqui, não sei o que é. Ah, agora estava a reclamar por causa da camisa de Alacoste, não sei o que é. E eu, não, isso é de marca, mas você está a viver bem. Bom, eu sou treinador, tenho que viver com goleiro. Pô, mas o Guga está a dizer que viu você na televisão, na feira de Carcavelos, que é isso, mentira é essa, rapaz? Você viu o quê, rapaz? Está maluco ou o quê? Pô, o Marinho José esteve lá a comer, comprou na loja, tudo lá. Não é nada, o Guga está a dizer que não é. Pô, o Guga, você lá do Piauí, para chegar a casa tem que apanhar um avião, depois apanhar o barco, depois tem que apanhar a canoa até chegar lá, nem sabe de onde é que é do Brasil. E você está a dizer que com eu, os caras, com a minha camisa, não é. Pô, o Marinho, você estava na feira de Carcavelos, não estava nada, não é. Quer ver como estava, mista? Essa camisa não é verdadeira. E eu, como é que não é verdadeira? A Marinho José já lavou a camisa? Já, veja o corcudilo para que lado é que está. Não me diga que o gajo na água se virou para o outro lado. Não me diga que o Marinho José cometeu na água, o gajo virou para o outro lado. O gajo está mesmo para o outro lado e ela diz, então, pois está a mesma. Pô, Marinho José foi enganada, que é que era artigo de qualidade. Não, mas você que estava na televisão. Eu não, não me comprometo. O Marinho, vamos fazer aqui o nosso brinde. Muito bom. Aqui é o nosso brinde, o Wilson, muito bem. O Luís Vasco, muito obrigado. Uma palavra também ao Nuno, o dono da casa. É verdade, o Nuno, muito feliz. E muitos amigos que passaram aqui por muitas boas festas, até carteiras já perderam-se aqui. Gente boa e de qualidade e que também merecem o nosso brinde. É isso mesmo. Vamos lá. Nuno, mais um. Obrigado. E pronto, ficamos por aqui. Duas semanas fantásticas na Nazaré com o Luís Vasco e também com o Wilson. Prometemos voltar para a semana com outros protagonistas. igualmente entusiasmantes. Esperamos. E nós esperamos por si. Estamos na Sport TV+. Isto continua a ser, aliás, como desde o primeiro episódio, continua a ser um barabén. e eu apagado. A primeira parte, sempre a defender, eles tinham todos os lados. E eu, correr... não joguei, estava assim no meio campo. Para todo o lado, eu já nem conseguia respirar. Eu não estou a aguentar isto. E eu assim, começa-me a dar dor de burro. Aí é... E eu, nesse jogo, eles tinham um... que eu estava a marcar, era o Ben Achur. Sim, sim. Até ia à Seleção do Egito, era muito bom jogador. Jogava muito. E eu, a correr atrás, eu já não aguento lá disto. Eu assim, para dentro de mim, vou pedir homem, vou sair. Era o que já estava a passar pela cabeça. E depois, a humidade. Pronto. Estava a passar mal. Eu olhava para o banco, e ele só, Rosa, sempre... E eu já estava, parecido, já estava a dar a relembrar o Rio de Mouros. E eu nisto, há um canto, e eu assim, bem, já estou a aguentar mais. Eu olho, que eles tinham os placards dos minutos, e eu olho, já está quase, já deve estar quase a acabar a primeira parte. E o Ben Achur. Agora? 15 minutos, jo.